Se você, assim como eu, é uma pessoa que não tem dinheiro infinito, mas tem o desejo de ter a casa dos sonhos, que seja moderna, funcional e com os acabamentos de qualidade que você sempre sonhou, então deve-se fazer a mesma pergunta que eu faço toda vez que penso em iniciar a sua obra. Como é que eu economizo dinheiro de verdade na minha construção? Quer saber agora a resposta para essa pergunta? Melhor ainda, quer saber 10 respostas para essa pergunta? Então, vem comigo, porque agora eu vou te mostrar 10 dicas de construção de casas modernas para economizar muito dinheiro na sua obra. Eu sou o Jefferson Evangelista e esse é o Domine Sua Obra. Economizar dinheiro na construção exige empenho e se você não toma cuidado, o que você economiza de um lado você gasta de outro. Então, para economizar de verdade na sua obra, você precisa de estratégia, de um conjunto de ações que vão te fazer economizar etapa por etapa na sua construção. Pensando nisso, eu preparei 10 dicas que, se forem seguidas da maneira que eu vou te passar e na sequência certa, podem te fazer economizar um belo dinheiro no final da sua obra. Então, me ajuda, vai, deixa o seu like aqui no vídeo para eu ter certeza de que eu não sou a única pessoa que gosta de economizar dinheiro quando constrói. E mais do que isso, que eu devo continuar a trazer dicas de economia aqui para o canal. E aí, foi? Agora, se você quer economizar muito além das 10 dicas que eu vou te mostrar agora e quer fazer isso eliminando qualquer dor de cabeça que possa surgir durante a construção da sua casa, você precisa de método, precisa de estratégia. E foi pensando nisso que eu desenvolvi o método Domine Sua Obra, que vai te ajudar na construção da sua casa desde a ideia inicial de como serão os ambientes até a casa decorada, pronta para morar, do jeito que você quer. E para isso, você terá o meu acompanhamento pessoal, para tirar todas as suas dúvidas, te orientar e te mostrar as melhores soluções para a sua obra e para o seu bolso. Além disso, todo novo aluno do método Domine Sua Obra ainda recebe de bônus projetos exclusivos para se inspirar na sua construção e alguns outros benefícios extras que vão acelerar muito a sua obra e que eu deixei reservado através do link na descrição do vídeo. Então, se você quer ter o meu acompanhamento para construir a sua casa do jeito que sempre sonhou, essa é a hora. Clica no link da descrição que eu vou te ajudar com a sua construção. Bora para as dicas. Dica número 1. Faça telhado embutido. Sim, telhado embutido é mais barato do que telhado convencional. Quando você faz telhado embutido, ainda que tenha que cuidar do acabamento da platibanda, que é essa parte lateral que fecha o telhado, você tem a opção de utilizar estruturas mais leves e telhados muito mais econômicos, como é o caso das telhas de fibra ou cimento. Esse é o tipo de telha que, por ser muito mais leve e ter um tamanho muito maior do que as tradicionais telhas cerâmicas, exige muito menos madeiramento para a sua estrutura e que reduz significativamente o custo da sua obra. Mas Jefferson, fazendo um telhado embutido, eu preciso impermeabilizar a laje? Com certeza. Mas mesmo assim, ainda é mais barato impermeabilizar a laje de um telhado embutido do que fazer um telhado com telha cerâmica. Sem contar que, independente do tipo de telhado, se você tem uma laje, meu conselho é que ela seja impermeabilizada. E, particularmente, a arquitetura de um telhado embutido me agrada bastante. Dica número 2 Seja você o responsável pela compra dos materiais da obra. Na hora de contratar mão de obra para a sua construção, contrate apenas o serviço de execução da obra e compre você mesmo os materiais. Poxa, Jefferson, mas vai me facilitar tanto a vida deixar a compra dos materiais por conta do construtor que eu contratei? Sem dúvida nenhuma, vai te facilitar a vida. Mas, com certeza, não vai te trazer economia nenhuma. O construtor já possui seus parceiros fornecedores de material. Então, ele não vai ficar pesquisando o fornecedor mais barato para fazer a compra. Sem contar que, em muitos casos, o serviço de comprar os materiais pode ser cobrado de você também. Então, você paga pelo material duas vezes. A primeira, quando a loja emite o pedido de compra. E a segunda, quando o construtor chega com esse material na obra. Se quer economizar, faça você esse trabalho. Dica número 3 Faça um contrato com seu prestador de serviço. Se eu tivesse que dar apenas uma única dica sobre construção em toda a história desse canal, sem dúvida seria Faça um contrato com quem presta serviço para você. É o contrato que vai proteger o seu dinheiro e garantir que você e o seu prestador de serviço falem a mesma língua. No contrato, você descreve o que vai ser feito e quanto vai ser pago por isso. Descreve as datas de pagamento e pode, inclusive, descrever o quanto o seu prestador vai receber em cada etapa. Por exemplo, piso da casa pronto até o dia 30 do mês. Pagamento de 10% do valor do serviço. Se não terminou o piso, recebe só uma parte. Isso é negociável, tá? E evita que o prestador de serviço abandone a obra porque já recebeu quase tudo o que tinha para receber e ainda não fez nem metade do que tinha para fazer. E eu tenho certeza que você conhece alguém que já passou por isso. Além disso, se tem um contrato dizendo o que será feito, você não corre o risco de ter que pagar a mais pelo que você achava que tinha contratado, mas que o prestador disse que não sabia que era para fazer. Ô, Patrão! Esse início do banheiro não estava no nosso acerto no início da obra não, hein? A gente vai ter que ver para aceitar isso aí no pagamento. Se tudo o que precisa ser feito está descrito em um contrato, você não passa por isso. Dica número 4. Nunca pague o valor total do serviço adiantado. Jefferson, mas o prestador me prometeu um descontão para fazer o pagamento todo adiantado. Certo. E se ele não entregar o serviço do jeito que você contratou ou abandonar a obra com seu dinheiro no bolso? Você economizou o quê? Alguns prestadores de serviço pedem e precisam de um valor adiantado para comprar os materiais que vão utilizar na sua obra, como no caso dos móveis, dos vidros, dos mármores, granitos. Mas, comercialmente, esse valor nunca ultrapassa 50% do valor total do serviço. Pagar tudo de uma só vez nunca é bom negócio porque, além de correr o risco de ficar sem receber o que foi contratado, você perde o poder de barganha que teria no caso de uma entrega de serviço que não foi feita conforme o combinado. Quando você deixa para pagar a última parcela do serviço apenas na entrega, você consegue exigir que qualquer erro no trabalho seja corrigido antes do pagamento da última parcela. E você pode até pensar, ah, mas para o prestador de serviço pegar o dinheiro adiantado e sumir, ele tem que ser de muito mau caráter. É, eu concordo com você, mas vai querer arriscar? Dica número 5. Quanto mais você pesquisar, mais você vai economizar. Ainda não inventaram algo mais barato para economizar dinheiro do que a boa e velha pesquisa de preços. Pelo menos não que eu saiba. Visitar lojas, pesquisar preços e fazer várias cotações antes de fechar a compra dos materiais para a sua obra é o pontapé inicial da economia. Então, para você ter um ponto de partida, eu vou te passar um número mínimo. Três. Isso mesmo. Sempre faça três orçamentos para cada item da obra ou para cada serviço que vai contratar, mesmo que já tenha certeza de que vai fechar o material ou a mão de obra com alguém específico. Quer saber por quê? Conhecer os valores de mercado te dá a possibilidade de negociar melhores preços e melhores vantagens também, como um frete grátis, um brinde ou aquele belo desconto. Conhecendo as opções de mercado, você não fica refém de um único fornecedor nem de um único prestador de serviço. E se por acaso você precisar de uma segunda ou terceira possibilidade de compra, você sabe o que pode negociar, baseado no seu conhecimento dos valores. Dá um certo trabalho, mas é dinheiro a mais no seu bolso. Eu acabei de chegar na metade dessa lista e eu posso garantir que ainda tem muita dica boa para te fazer economizar na construção dessa casa. E o que eu quero te pedir em troca é a sua inscrição no canal, porque o canal está só começando e o seu apoio ajuda demais na divulgação do meu conteúdo. Eu te ajudo a economizar e você me ajuda se inscrevendo aqui no domínio de sua obra. Vamos fazer assim? Dica número 6. Ponta de estoque pode salvar a sua obra. É muito comum a gente andar pelo comércio e ver aquele montão de anúncio nas vitrines das lojas. Saldão, queima de estoque, bota fora e por aí vai. E quando se trata de material de construção, não é diferente. Mas agora eu quero que você guarde bem o que eu vou dizer. A pior época do ano para você comprar material ou contratar mão de obra para a sua construção é o final de ano. Mais precisamente entre os meses de outubro e dezembro. Nessa época muita gente está com dinheiro a mais no bolso e aproveita para finalizar aquela reforma ou dar um gás na obra e pela lei da oferta e da demanda tudo sobe de preço. Então essa época você vai pagar mais caro. Mas do mesmo jeito que tem a pior época para comprar, também existe a melhor época para comprar o material e contratar mão de obra para a sua construção. Esse período vai de janeiro a março, quando todo mundo está preocupado em pagar os impostos e as obrigações de início de ano e o dinheiro fica curto. Por esse motivo, esse é o período em que nós temos o maior número de promoções de material e mão de obra do mercado. Que em alguns casos pode chegar até 70% de desconto. É difícil, mas você consegue encontrar descontos nesse valor. Então, sabendo disso, é possível se programar para fazer as suas compras durante o início do ano e economizar bastante. Mas isso que eu acabei de dizer foi um extra, porque o que pode salvar de verdade o seu bolso e garantir a continuidade da sua obra durante o ano todo é sem dúvida a ponta de estoque de materiais. E quando eu falo ponta de estoque, eu não estou querendo dizer sobre material defeituoso, não. Apesar de que em alguns casos é isso que a ponta de estoque oferece. O que eu não acho tão vantajoso para aproveitar. Aqui eu quero falar sobre aquela ponta de estoque de material que está saindo de linha ou que está no final do estoque. Para esse tipo de material, as lojas dão um bom desconto porque querem liberar o espaço dos seus depósitos para reabastecer as lojas com novas mercadorias. Então, nesse caso, você consegue encontrar ótimas oportunidades o ano inteiro. E sem dúvida te garante uma ótima economia. Agora, existem os casos em que a ponta de estoque para produtos com defeito. Por exemplo, uma louça ou um metal com risco, uma mancha ou um arranhão. Para esse tipo de produto, você deve pensar. Vale a pena colocar um vaso sanitário riscado no meu banheiro novinho? Será que um revestimento manchado para minha cozinha vai ficar legal? Você precisa colocar isso na balança e ver se vale a pena no seu caso. O importante é deixar claro que essa possibilidade de economia também existe. Dica número 7. Compre direto da fábrica ou direto do fornecedor. Essa dica cai muito bem para aquilo que você precisa comprar em grandes quantidades e que não tem prazo de validade determinado. Quer um exemplo? Blocos, tijolos, placa de gesso acartonado, o famoso drywall. Esses itens são utilizados em grandes quantidades na obra e podem gerar um ótimo desconto se comprados diretamente com quem fabrica. E por isso, saber a quantidade certa para esses materiais é essencial para garantir essa economia. Jefferson, eu também vou usar muito cimento. Posso comprar direto com o fornecedor? O caso do cimento é mais complicado por dois motivos. Ele tem prazo de validade curto dentro do saco, o que diminui ainda mais se ele for armazenado de forma errada, podendo empedrar muito rápido se sofrer com um pouquinho de umidade que seja. E o outro motivo é que vai ser muito difícil você achar algum fornecedor que venda diretamente para o consumidor final sem passar pela loja. Mas não são só blocos, tijolos e placas de gesso acartonado que você pode comprar diretamente com o fornecedor. Nessa lista, você ainda pode adicionar telhas, pisos e revestimentos, tintas e texturas, mateiramento para telhado e até as esquadrias, que são as portas e janelas da sua casa. E antes que você diga que esses itens não são usados em grandes quantidades em uma obra para ser comprados diretamente com o fornecedor, eu quero esclarecer um detalhe. Em alguns casos, realmente, não será possível comprar direto da fábrica ou do fornecedor por conta da quantidade mínima que eles exigem para a venda. Sim, é verdade. E é aí que entra a dica número 8 para resolver essa questão. Então, compre materiais em conjunto com outras pessoas que também estão construindo. Dá uma volta pelo bairro, procura outras obras que estão em andamento, comece a reparar naqueles terrenos que estão limpos, com cara de que vai ter construção começando em breve, e converse com essas pessoas. Pergunta para elas o que elas ainda não compraram, o que ainda não está definido em relação ao material. Porque dessa forma, você consegue juntar as quantidades das duas obras, ou três, dependendo da sua disposição, em conseguir economizar dinheiro com isso. E com certeza, vai ter uma negociação muito mais econômica do que se fosse comprar esse material no home center ou no depósito mais perto da sua casa. Dica número 9. Tenha projeto para não fazer errado. Sempre que um pirata decide partir em busca de um tesouro, qual é a primeira coisa que ele se preocupa em garantir? TRIPULAÇÃO! É, sem a tripulação o navio não vai sair do lugar, tá certo. Mas, para chegar até o tesouro, sabendo o caminho que ele precisa seguir, é imprescindível que o pirata tenha... um mapa. E, de preferência, um mapa com um X bem grande, mostrando o local onde o tesouro está enterrado. E na hora de construir, não é muito diferente disso, não. O projeto vai te direcionar pela construção, mostrando exatamente o que precisa ser feito e a quantidade do que vai precisar para fazer. Qual a altura certa para a minha bancada? Onde começa e onde termina a minha escada? A porta que eu preciso comprar abre para a direita ou para a esquerda? Para que lado vai ficar o caimento do meu piso? Eu tenho certeza que você conhece alguém que reclama de ter errado em alguns desses itens em casa. É ou não é? São coisas simples que um projeto diz exatamente como fazer da maneira correta. E pode ter certeza que se você errar nisso, o custo para arrumar depois sai mais caro do que aquele que você pagaria para contratar o projeto. Bom, o primeiro passo você já deu, que é estudar sobre a construção da sua casa assistindo os vídeos aqui do canal. O segundo passo é fazer o projeto antes de começar a construir para economizar na sua obra. Dica número 10. Faça um checklist de planejamento. Ih, Jefferson! Lá vem você com esse papo de planejamento. Relaxa, porque esse eu vou te dar de presente. Um checklist de planejamento nada mais é do que uma lista bem detalhada de tudo o que você precisa se atentar e preparar e não esquecer para não tomar prejuízo na sua obra. E mais do que isso, se você já sabe, antes de começar a obra, tudo o que vai acontecer e tudo o que vai precisar, vai ficar muito mais fácil de escolher o momento certo para comprar os materiais, negociar as quantidades para economizar nos fretes, não perder material que ficou parado porque chegou muito antes do que precisava. Enfim, principalmente, se junto desse checklist você tiver um projeto para mostrar tudo o que você quer na sua obra. Mas Jefferson, onde é que eu vou começar esse bendito checklist? No começo dessa dica, eu te falei que ia dar um checklist de presente, certo? Vamos voltar então 30 segundos no passado para você lembrar. Dica número 10. Faça um checklist de planejamento. Ih, Jefferson, lá vem você com esse papo de planejamento. Relaxa, porque esse eu vou te dar de presente. Então é isso. Eu vou te dar o checklist de presente para você fazer o download e se programar da melhor forma para começar a sua obra com o pé direito e com muita informação para economizar um belo dinheiro. Mas para isso, eu quero te pedir mais uma coisa. o seu like. E quando esse vídeo alcançar 500 likes, 500 é pouca coisa, vai? Eu vou liberar um link para você fazer o download do checklist aqui na descrição do vídeo. Então me ajuda, porque eu quero liberar esse checklist rapidinho para você. Jefferson, mas como é que eu vou ficar sabendo que você liberou o checklist? Essa é mais uma dica que eu vou te dar também. Para te avisar que eu liberei o checklist, eu vou fazer um vídeo curtinho no estilo de video shorts aqui no YouTube. Mas para você ver o vídeo, é importantíssimo que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber o aviso de que eu liberei o link do download. E aí, já se inscreveu? Olha que se chegar no final desse vídeo e você ainda não tiver feito sua inscrição no canal. Tem alguém aqui que vai ficar bravo. Até a próxima. Tchau.